Mara 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 Chegou a hora de todo mundo cantar e sorrir e brincar de montão Você que tá mais esperto, ficar assim, com muita vida, vida, abre o olho Tá dormindo ainda? Acorda, eu quero sentir você bem pertinho, bem pertinho de mim É muito bom, comigo é tão bom, brincar é tão bom, é tudo que a gente sonhou E aí, você sonhou? Dormiu e acordou e já tomou um banho, já tomou café E vai ficar com a gente, né? Escovou os dentinhos, muita coisa pra você fazer nesse dia Esse dia é muito especial, não importa se você está fazendo aniversário Se não tem nenhuma coisa especial pra você comemorar Mas a vida já é um motivo grande de você Quem é o autor? Ai, Mr. Roger Essa semana ele vai ter que entrar Quem sabe, né? Sexta, quarta, quinta, sexta Bem, todos os dias, né? A partir das 10 horas temos um encontro marcado Já estamos chegando ao finalzinho Mas antes, vamos ao nosso quadro que está fazendo o maior sucesso É o Alô Mara Você que já escreveu pra mim E colocou o seu telefone, não escreveu ainda Pois, faça como a gatinha Janaína Almeida de Assis Que mora em Recife, Pernambuco Escreva pra esse endereço Tô esperando, hein? E olha, eu vou ligar pra você A cartinha dela é muito linda Ela escreveu no dia do meu aniversário 6 de março Coincidência? Felicidade Oi, Mara, tudo bem? Espero que sim Estou muito feliz em ver a sua volta à televisão Gostaria muito de lhe conhecer De ir ao seu programa Mas como ainda não aconteceu Insisto nas cartas Mara, por favor Se essa carta estiver em suas mãos Te peço humildemente Para que me responda Com apenas uma foto sua autografada Que Deus te abençoe Ficarei ansiosa Esperando a resposta E como o seu programa tem a parte do Alomara O meu telefone é Ela colocou o telefone Gosto muito de você Carinhosamente Janaína de Assis De Recife, Pernambuco E ela está na linha Olha aí Você quer que eu ligue pra você também? Alô, Jana Alomara Tudo bom? Tudo bom, minha linda Quantos anos você tem? Eu tenho 17 Ih, eu tô esperando uma garota assim De 8 anos 17 anos? É 17 Agora o dia mau de abril Vou fazer 18 anos Uau, mas Você assiste programa de Mara Maravilha Com 17 anos Ah, mas o Alô Você tem a pequenininha É? É E o pessoal da sua escola A galera aí da sua rua Não pega no seu pé, não? Tipo, ah, você gosta de De Mara De Xuxa Não é muito grandinha pra isso? Oi? O pessoal não pega no pé, não? Porque você gosta de mim Do programa infantil? Eles sabem que eu gosto de você? É Eles pegam no pé? Ah, não pegam não Se pegar eu não me importo não É isso aí Ô Ô, Jana Oi Fiquei feliz de falar contigo A ligação tá um pouco difícil Tá legal? Me responde Essa perguntinha Nas histórias dos três porquinhos Quem tenta destruir as casas deles? O lobo mau O lobo mau Resposta é? Zata Zata Você quer mandar um beijo pra alguém? Um beijo pra você Obrigada, Jana Eu vou mandar um beijo pra ele Pra poder falar com você, tá certo? Fatura presente da Big Toy Vem um beijo Outro, olha Depois eu escrevo pra você também, tá? Olha a nossa curiosidade do dia Olha, as sequoias gigantes São os maiores São as maiores, né? De todos os seres vivos Chegam a medir mais de 110 metros de altura E pesam tanto quanto 20 baleias azuis As sequoias Olha aí Que grandes, né? Que revista legal Essa é legal Legal, né? Olha, eu não quero ver nenhum bicho com ciúme não, tá? Porque eu gosto muito de cachorro Eu gosto muito de gato também E quem não gosta? Toda criança gosta de bichos E eu tô mostrando nessa revista Primeiro porque eu gosto muito da revista É uma revista nova, tá? Mas eu indico E também porque, especificadamente Porque tem uma matéria que eu fiz Mostrando os meus bichos Olha aqui Olha eu aqui, ó Bem pequenininho Com meu cachorrinho No bocinho Então eu falo dos meus bichos Tá? Cães e raças Olha aqui o meu Dalma, tá? Então você que tá afim Você que tem bichinho De estimação Tá? Cachorro Olha aqui o meu ransque Tá? Lá em casa Olha aqui A Madonna O Tufi Legal, né? Olha cá Legal Cães e raças Maravilha Tá vendo? É isso aí Joia E agora, galera Estamos chegando Ao finalzinho do nosso programa Muito obrigado Hoje o dia da nutrição Hoje o dia da saúde E você fica esperto, hein? Come direitinho Nada de frescurinha Quero só dar também Uma diquinha Que logo, logo o frio tá chegando Se você tem um cobertor Se você tem um agasalho sobrando Então, pode dar pra alguém Não é isso? Valeu, criançada Uma boa tarde Amanhã, hein? Dez horas Aqui na Recó É melhor Tchau Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora Que é tchup Vamos ver aqui o barbudinho Tudo lesgal? Você faz o que aqui? Eu espero o vídeo da Mara Olha, espero o vídeo da Mara Vem pra cá Vamos lá Olha aqui Olha aqui Olha só, rapaz Olha lá Tem um rapaz bonito ali Vamos ver quem quer Olha Tudo bom? Como é que é seu nome? Alan Monteiro O Alan Montado Olha ele aí O que você faz aqui? Eu faço a seleção das imagens do programa Olha aqui, escala, rapaz É daqui que grava tudo? É Que pascana, não? Ô, Ketschup Boa tarde Olha aí, olha quem está lá O que é que vocês estão fazendo aí na unidade móvel? Na suíte de gravação? Na suíte? Na suíte, uai Você está dormindo aqui na suíte? Não, eu também não Isso Mara, sabe o que é? Nós estamos esperando o diretor É É, o diretor Ele não chegou Mara Maravilha Show Opa E eles vieram dirigindo Mas vocês estão, hein Sabia que eu fiquei até preocupada Que hoje o nosso programa não ia acontecer Nós estamos dirigindo, nós estamos dirigindo Mas toda a nossa direção E o dirigido do programa Não, mas a direção Olha a curva, cuidado Bozina, buzina Bebim, bebim Olha o freio Olha, deixa eu falar A direção do programa Não é muito mais Bota Maravilha nesse seu olhar Bota Maravilha nesse seu olhar E se você quer mandar uma cartinha pra mim Hoje eu quero ir fazer passe no fã clube Saber de tudo Que acontecem muitas coisas Então você se informa E se associa Só alegria Quero te encher de amor Te amo Eu quero te encher de amor E o mundo E o mundo pode dar a volta assim No segundo É o mundo maravilha Atenção Olha, galera de São Paulo Agora no dia 31 Depois de amanhã É isso? Eu estarei na Portuguesa Fazendo um show Com 99.3 Sintonizada com a vida Tchau, tchau Moçada Tchau ketchup Tchau, galera Eu tô morrendo em saudade Até amanhã Às 10, tá bom? Às 10 da manhã Porque na Record É bem melhor Eu tô feliz Tchau Do Maravilha Oferecimento Ligue Histórias da Coelha Ligue Histórias da Coelha Na nossa turma Todo mundo é amigo Solte o sorriso e dedicação Máia Vem cá Se liga rapidinho e feliz Bom 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 dia Bom dia, Brasil Ó A sua mãe tá te chamando lá Vai lá ver Sua mãe tá te chamando Sua mãe tá te chamando Tá? Olha, gente Nosso programa hoje Vai ser assim Começou, acabou Já acabou o programa Tá? Tchau Muito obrigada Hoje Não dá pra ficar Não dá, entendeu? Que pena Tô meio gripadinha Já acabou Já acabou Tchau, criançada Tchau 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 Olha, cuidado, hein Se alguém ligar na sua casa Alô Olha Sabe quem morreu? Sabe quem? Não acredita não Pode ser que seja uma mentira Ah, mas com a verdade Ó Mas hoje é o dia da mentira Primeiro de abril Primeiro de abril Ó Você ganhou na loteria A sua namorada Ai, minha mãe não tava me chamando não Você caiu, você caiu Hoje é o primeiro de abril Olha Olha, você ganhou na loteria Seu namorado tava com outra garota Ou coisitas, coisitas assim Não cai nessa história não, tá? Esse dia É um dia meio assim Essa brincadeirinha é meio estranha, né? Não sei se eu gosto muito dessa brincadeira de mentira não Porque mentira nem brincando, né? Sempre a verdade Por pior que seja Por mais dolorida A verdade A verdade E agora O nosso Todo mundo assim, ó Vai, eu levanto o pezão Passo a passo Passo a passo Passo a passo Passo a passo